Oração de São Marcos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo que deu a seu discípulo Marcos a graça do apostolado cristão e a narração do seu santo evangelho São Marcos, rogai por nós para que sejamos iluminados pela força do evangelho Deus Eterno e Todo-Poderoso e as graças necessárias para a nossa salvação pela intercessão Poderosíssima do Evangelista São Marcos Tudo isto vos pedimos, Pai Celeste em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo Deixe seu pedido para São Marcos nos comentários Ajude o canal da oração curtindo o vídeo e se inscrevendo Novas orações para você todos os dias Novas orações para você Novas orações para você Novas orações para você Novas orações para você